Hoje eu vou te mostrar como que eu monto o meu cronograma capilar. A primeira coisa que eu faço é pensar em quatro perguntas principais. A primeira pergunta é, como está a situação do meu cabelo? Eu vou pegar e vou avaliar como que ele está. Será que ele anda ressecado, sem definição? Será que ele está poroso? Anote tudo isso. A segunda pergunta é, quais são os seus objetivos ao montar o cronograma capilar? Será que você quer um crescimento acelerado? Será que você quer mais definição? Será que você quer menos frizz e eliminar o ressecado? Anote tudo isso. Terceira pergunta, como que é a sua rotina? Agora na quarentena a gente está com mais tempo, mas e depois? Anote tudo isso. Você trabalha 8 horas? Como que é o seu fim de semana? Tudo isso é crucial para você montar o seu cronograma capilar. Quarta e última pergunta é, quais são os produtos que você tem na sua casa e quais são os ingredientes? Anota tudo, anota aqueles cremes que estão para vencer, anota também os ingredientes, o que você precisa comprar. No meu caso, por exemplo, eu estou sem a Glicerina, então já vou anotar no cronograma que eu preciso comprar ela. Agora o segundo passo, gente, é baixar o planner que eu disponibilizei no link da minha bio. É só você ir lá, baixar e imprimir. O que eu faço agora? Eu vou definir as duas primeiras semanas, os dias que eu vou lavar o meu cabelo e que eu vou fazer alguma etapa do cronograma e depois, mais pra frente, eu defino as duas últimas semanas do mês. Vou anotar todos os ingredientes que eu tenho, os produtos, de acordo com cada etapa, hidratação, nutrição e reconstrução. Pra esse mês, eu estou finalizando o mel de beterraba e estou iniciando o mel de cenoura que eu irei fazer, então eu vou deixar isso tudo anotado também. Os meus objetivos pra esse mês é um crescimento capilar, é deixar as pontas mais fortes e definição pro cabelo. Então pra isso eu vou precisar do óleo de rícino, por exemplo, que ajuda a encorpar os fios e ajuda no crescimento capilar. Vou anotar ele e vou anotar o mel de cenoura. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não anotei tanta coisa no meu cronograma porque ele varia muito, porque eu gosto de testar várias receitas pra trazer aqui pra vocês. Mas as principais é o óleo de rícino e o mel de cenoura que eu vou usar durante o mês todo. E ao longo dos dias eu vou testando outras receitas também que vocês vão ver aqui no meu perfil. Então é só me seguir e ativar as notificações pra não perder nada. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já curte e comenta aí, tá bom? Beijão! Beijão!